Olá pessoal, já de volta, são 12 horas e 13 minutos, uma boa tarde para você que está aqui, sintonizado na TV em Tempo e aqui também com o programa agora, o programa da comunidade. É isso mesmo, Walter Frota, e nós voltamos no intervalo com mais um caso de polícia. Ontem nós demos aqui no programa da comunidade, informações preliminares sobre uma suspeita de bomba e uma policlínica na Zona Leste da cidade e o Danilo Alves esteve lá, acompanhou todo esse caso e traz os detalhes deste assunto agora na tela do Aguas. Vou conferir aqui. A mala estava bem ao lado deste carro, no estacionamento da policlínica Zeno Lanzini, um dos pontos principais de realização de exames na Zona Leste. Foi o seu Pedro que encontrou o objeto por volta das 8 da manhã. Ele levou a esposa para se consultar e esqueceu o celular no carro. Quando voltou, encontrou isso. Vidro quebrado. O aparelho tinha sido roubado e a mala abandonada. Aí eu fui lá pegar meu celular no carro e estava quebrado o carro. Aí eu vi uma maleta preta lá e eu saí de perto. Foi o senhor que chamou a polícia ou foi... Foi os pessoal que chamaram, a Suzano. Ninguém viu o que tinha dentro da maleta? Nós saímos de perto. Alguns funcionários disseram que um casal que estava em uma moto deixou a mala no estacionamento. O assunto assustou quem esperava o atendimento. Aí todo mundo está vendo a mala e eu fico um pouco assustado, é curioso também. A polícia militar chegou ao local às 8h30, mas o grupo antibombas só atendeu a ocorrência duas horas depois. O robô fez uma perícia preliminar, mas o trabalho foi suspenso. Após cinco horas de procedimento, finalmente o prédio da policlínica Zeno Lanzini foi interditado. Para que assim o Marte possa tentar realizar o trabalho de explosão do suposto artefato explosivo. O motivo da demora foi o atraso no serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. A ambulância só chegou a uma da tarde. Com o local isolado, o trânsito ficou complicado nos dois sentidos da avenida Altais Mirim. O suposto explosivo só foi detonado às 2h20. Durante a verificação, o Marte encontrou remédios e suplementos dentro da mala, mas levou material para a perícia. Por causa da situação, o atendimento na policlínica foi suspenso. Vai ver, né? Mais um caso de bomba descartada, uma ameaça de bomba. Mas o que a gente vê nessa história toda, Walter Frota, é realmente o sufoco que a polícia passa, os pacientes ali aguardando por consulta, quem estava passando na via no momento em que foi encontrada a suposta mala com ameaça de bomba. Então, assim, mais um caso descartado, mas infelizmente quem esteve ali no local no momento passou por sufoco. Mas a gente tem uma informação, a policlínica voltou a funcionar hoje normalmente, né, Walter? Exatamente, né? Estava comentando aqui que o trânsito também precisou ser isolado, prejudicou as pessoas que estavam transitando por ali nos carros. A policlínica teve que ser fechada por conta disso. Eu estava lembrando aqui, sabe, Priscila, das outras ameaças de bomba no momento antes da Olimpíada, que foram encontrados uma mala com suposto explosivo também lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Teve uma outra mala que foi encontrada também na zona leste de Manaus. Então, são objetos que o agrupamento Marte, que é um agrupamento especializado para detonar, para identificar esse tipo de explosivo, que são chamados. A gente realmente não sabe até que ponto essas malas contêm esses objetos, porque eles chegam, né, identificam que possivelmente possa ser um objeto explosivo, possa ser algo que vá ter um acidente maior, e eles fazem o procedimento que é o procedimento de segurança, que é detonar aquele objeto. Seja um alarme falso, como a gente pode dizer aí, eles precisam sim fazer esse procedimento, isolar todo um perímetro ali, uma área, né, até porque, Walter, no momento da explosão, pode ser arremessado algum estilhaço, alguma coisa, acabar atingindo alguém que esteja passando ali no local. Então, esse procedimento, ele precisa ser feito mesmo, mesmo sendo uma falsa ameaça, a gente pode até dizer que é uma brincadeira de mau gosto. E é que deixa uma mala ali, abandonada, em uma policlínica, próxima a um carro. Se você for ligar a história, é claro que você chega a duvidar que realmente aquilo é um explosivo. E até que você saiba que é ou não se procede ou não a informação, a gente precisa acionar aí o grupamento Marte, eles precisam fazer todo esse procedimento, causar transtorno, que é o trabalho deles, né, e aí saber se procede ou não, se é um artefato explosivo ou não. E não é a primeira vez, né, Walter? Não é a primeira vez. E a gente fica assim, chama a atenção da sociedade para que identifique, para ver uma mala ou uma mochila ou algo que seja suspeito de ter algum objeto, alguma coisa dentro, não tente abrir, não tente ver, não seja curioso. Então, realmente tem que chamar a polícia, porque eles têm o procedimento correto, né, para identificar e tomar todas as providências com segurança. Não fique achando que, ah, não é, não é algo explosivo, não é algo que vai prejudicar, eu vou ver o que é que tem lá dentro, não. Então, veja uma mala, perceba que se é suspeito, se está na avenida, se está numa rua com bastante pessoas passando, se está como estava no sancionamento de uma policlínica, pode estar também na frente de um banco, enfim, qualquer outro local, chame a polícia que eles têm toda a maneira correta, segura, para identificar que tipo de objeto tem dentro, né, Priscila? Exatamente, Walter Frota, e então assim, numa dessa, vai que é, né, um explosivo. A tragédia está feita, meu caro, então a população precisa ficar ciente disso, precisa ficar atenta aos riscos, né, infelizmente se houver mais um caso de suspeita de bomba aqui na capital, a gente precisa realmente deixar a polícia fazer o procedimento correto, ainda que sejam horas, foram cinco horas aí na policlínica, né, para tentar desativar aí se realmente fosse um artefato explosivo, porque esse é o papel da polícia, para resguardar até mesmo a população, os ocupantes ali aos arredores, né. E a gente vê em todo mundo, né, essa ameaça de bomba por terroristas, né, aqui no Brasil mesmo já acontece muito disso, então as pessoas vão ficando mesmo alertas e com medo, né, de que possa ser um ataque terrorista, inclusive aqui em Manaus mesmo, a gente vai trazer agora informação sobre que a justiça, né, ela aceitou a denúncia oferecida contra o amazonense Osiris Mores Lundi pelos crimes de promoção de organização terrorista, associação criminosa e corrupção de menores. Osiris, ele é um dos oito investigados na Operação Ágata, da Polícia Federal, que investiga a participação, a Operação Hashtag, né, corrigindo aqui, a Operação Hashtag, que investiga a participação de brasileiros em organização criminosa internacional ligada ao Estado Islâmico. Osiris teve a prisão temporária convertida em preventiva e ficará detido por tempo indeterminado. Aí a foto do Osiris, esse amazonense que foi preso aqui em Manaus, suspeita de terrorismo. Essas imagens aí ainda é da ameaça de bomba, né, esse caso que causou polêmica ontem à tarde, né, a população ficou realmente assustada. Essa foto aí, Priscila, do Estado Islâmico que tem ligação, possivelmente ligação com o Osiris, esse amazonense aí. A história toda, esse suspeito, essa investigação aí da Polícia Federal em cima dessas pessoas que podem estar envolvidas com terrorismo, tudo liga uma história e liga outra, né. A gente tem aí a prisão de um amazonense por suspeita de ligação com o Estado Islâmico, existem outras pessoas que estão sendo investigadas na Operação Hashtag. E tu sabe que tem um negócio que essas pessoas, muitas das vezes, entram em contato, terminam encantando pessoas que não têm um pensamento muito certo, que terminam achando que a causa, que essa causa é uma causa certa, né, e começam a querer participar desse tipo, nesse tipo de ação. E aí, é que as pessoas que não têm muito conhecimento, né, tem muitos jovens aí que se revoltam com a sociedade e pensam que esse tipo de terrorismo, que esse tipo de grupo é um grupo que está certo e terminam sendo recrutados, né, essa é a palavra, recrutados por essa causa de terrorismo aí. E o Estado Islâmico, o Estado Islâmico tem recrutado, recrutado muitos jovens em todo o mundo e aqui no Brasil não está sendo diferente. E é para a gente saber que todos achavam, ah, porque não chega esse tipo de ação, esse tipo de crime ou esse tipo de grupo, chegam aqui no Brasil e muito menos chegam aqui na Amazônia. Está aí, ó, está aí a prova. E a Polícia Federal está investigando e com essa Operação Hashtag, chegou nesse rapaz que é amazonense e ele, com certeza, né, tem outras pessoas envolvidas que ele começa a convencer. Quem não... Isso que fala, né, mente vazia é oficina do diabo. É isso mesmo, Walter Frotto. Agora a gente traz informações sobre um acidente de trânsito. O motoqueiro, ainda não identificado, foi atropelado. Olha só, ele foi atropelado por um ônibus articulado. Ele... O acidente aconteceu logo depois de uma colisão com outro carro, né, o caso foi na Lamedecos, em Ferreira, na Zona Leste da capital. E de acordo com a polícia, a vítima se desequilibrou, a moto acabou aí batendo na traseira de um carro. O motociclista caiu, teve o corpo esmagado pelo ônibus, causou ali um grande congestionamento na área. Agentes do Manaus Trans precisaram ir até o local, fazer aí o desvio do tráfego e o motorista do carro, que fez aí que um dos carros também envolvidos, né, aí no acidente, acabou fugindo do local. A gente vai conferir a matéria agora, na tela do Agora. São 12 horas e 24 minutos. Essas informações aí foram apuradas pela nossa produção agora pela manhã, né, não foi o material, não tivemos ainda uma reportagem completa, mas a gente vai dar informações sobre esse caso no Jornal do Tempo. É o perigo, né, o perigo que os motoqueiros, né. Exatamente, foi apenas uma informação de última hora agora. Estamos em plena semana do trânsito, nacional do trânsito, né, e a gente chama atenção, não só a gente chama atenção, os órgãos responsáveis do trânsito, Detran Amazonas, todos chamam a atenção com relação aos acidentes de trânsito, que são frequentes, são grandes. A gente lembra daquele acidente em cima do viaduto ali do coroado, onde um rapaz lá acertou um senhor, né, que foi jogado lá, foi arremessado lá de cima, e agora tem essas imagens aí desse acidente envolvendo uma moto, né, um motociclista com um ônibus. Olha aí o perigo, o rapaz morreu e são vários acidentes disso. A gente falou sobre isso, Walter, né, a gente não sabe ainda, não tem essa informação apurada, se foi uma manobra arriscada, se o motociclista estava em alta velocidade, talvez tenha feito aí uma conversão proibida, né, a gente ainda não tem essas informações, mas o que acontece é mais um acidente grave, né, que causou todo esse transtorno e uma pessoa morta, infelizmente, no trânsito aqui na capital. Infelizmente. A gente vai mudar de assunto rapidamente, viu, Priscila, porque foi, olha só, a Polícia Federal está aí com uma operação, uma operação, maus caminhos que investiga crimes de roubo, são 120 milhões de reais que estão sendo desviados do SUS. Então, olha só, a Polícia Federal está na rua e foram atrás das pessoas culpadas e foram presas, 15 pessoas foram presas nessa operação. A gente vai trazer as informações aqui, ó, na tela do Agora, aqui, ó, o Juscelio Paiva está aqui, ó, está lá e vai trazer as informações pra gente. Juscelio. Boa tarde, Walter, é isso mesmo, enquanto a saúde aqui do Amazonas sofre, né, o Estado declarando aí, é, Estado de precariedade realmente fechando, é, declarou que iria fechar algumas unidades de saúde, é, tinha uma organização criminosa atuando desde 2014 e desviando recursos públicos da saúde aqui do Estado. É, uma operação desencadeada hoje pela Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e também a, é, a Receita Federal, é, terminou aí na prisão de pelo menos 15 pessoas que eram investigadas, entre elas empresários e funcionários públicos, entre eles até médicos. Agora, o total que eles desviaram, pelo menos 112 milhões de reais, isso desde 2014, no esquema aí, que eles agiam dentro de unidades de saúde aqui da capital e também dentro do interior do Estado. Nós estamos com o delegado Alexandre Teixeira, da Polícia Federal, que é um dos responsáveis aí, que conduziu as investigações que terminou na prisão das pessoas presas aqui da capital. Então, delegado, vocês investigam aí esse grupo que desviava os recursos aí do Fundo Estadual de Saúde aqui do Amazonas. Correto. A investigação, ela tinha foco aí, apurar essa instituição, uma ONG, o Instituto Novos Caminhos, que recebeu a qualificação de organização social para a gestão de três unidades de saúde no Estado do Amazonas. Uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Campos Salles, aqui em Manaus, o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos em Rio Preto da Eva e, além disso, a Maternidade e Unidade de Pronto Atendimento em Tabatinga. A investigação, ela tinha o foco de investigar a atuação desses órgãos, dessa entidade, visando o desvio de recurso público. Agora, delegado, no decorrer das investigações aí, o que é que ficou concreto? As empresas, elas atuavam como? O Estado contratou essas empresas para fazer os serviços dentro dessas unidades de pronto atendimento aqui da capital e também do interior. Exatamente. O Estado transfere para esse instituto, para essa organização social, por meio de dois contratos de gestão, a gestão e a administração dos recursos de saúde nessas unidades. E, para isso, o Estado transfere recursos públicos para que sejam administrados pela entidade. Certo. Neste momento, estão passando aqui alguns carros, porque durante a operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, a CGU e também a Receita, foram apreendidos muitos carros de luxo e também eles atuaram aí durante toda a manhã em residências e também em condomínios de luxo aqui da capital. Só para se ter uma ideia, a ostentação desse grupo criminoso, dessa organização criminosa, eles tinham até avião e helicóptero, de acordo com as investigações. Delegado, essas pessoas que estão chegando ainda é porque a operação está em andamento ainda? Exatamente. Os mandados estão sendo cumpridos ainda e serão cumpridos durante todo o dia até que se encerre todos eles, que eles sejam plenamente cumpridos as medidas. Agora, delegado, nós temos a informação repassada por vocês de 15 presos, entre elas a diretora do Fundo Estadual de Saúde aqui do Amazonas. Não, a gente não há prisão de nenhuma diretora de Fundo Estadual do Amazonas, não. O que a gente tem são medidas aí contra, que tem como objeto aí uma pessoa que trabalha, que é uma servidora do Fundo de Saúde do Estado do Amazonas. Certo. Ela foi identificada como Keitiane. Então, qual era o cargo dela lá dentro, lá do Fundo Estadual de Saúde, delegado? Essa pessoa, ela exerce o cargo de secretária executiva adjunta do Fundo Estadual de Saúde. E, em razão da investigação ter constatado algum envolvimento dela com os investigados, ela está aqui na Polícia Federal para prestar alguns esclarecimentos. Agora, delegado, só para finalizar, o senhor tinha comentado, realmente é uma sangria na saúde pública aqui do estado do Amazonas, que já decreta aí a calamidade há algum tempo. E agora vocês dão aí uma resposta de que muitos recursos eram desviados. Sim, a investigação, ela trabalha realmente com fatos, mas a gente também não pode ignorar os enormes prejuízos que são causados para os cidadãos, para a população do Amazonas, em razão desses desvios. A privação da população de serviços básicos de saúde, para que determinadas pessoas se promovam e ostentem um patrimônio incompatível com os seus ganhos e utilizem desse dinheiro que deveria ser aplicado na saúde para manter uma vida luxuosa por meio de aviões, helicópteros, investimentos e também bens de alto luxo. Agora, delegado, só para finalizar, esse instituto, ele foi criado, só que ele tinha uma parceria que as próprias empresas deste instituto, eles agiam juntos com a mesma diretoria ali. Quem eram essas empresas? O que acontece é que esse instituto, ele fazendo essa gestão, ele transferia aproximadamente 45% desses recursos que ele recebia para gerir para basicamente três empresas que estão sendo investigadas, a Total Saúde, a Cimeia e a Salvari. Então, contratando essas pessoas, boa parte do dinheiro ficava nesse grupo. O que se percebeu é que este grupo, formado por essas três empresas, é o mesmo grupo responsável por colocar uma funcionária da Salvari como presidente do instituto e de modo que esse instituto ganhou esse contrato de gestão, foi firmado um contrato de gestão, dois contratos de gestão com essa entidade e essa funcionária de uma das empresas e sócia da empresa Total Saúde, ela passou a ter a gestão desse dinheiro que era transferido para o instituto. E daí, a gente percebeu que esses recursos foram destinados a essas três empresas da qual ela faz parte do grupo formado. Muito obrigado ao delegado Alexandre, da Polícia Federal. Então, só esses contratos, eles foram assinados com o governo do Estado ainda em 2014, que é o período em que essas empresas começaram a desviar aí os recursos, que de acordo com a Polícia Federal, o governo repassou a elas em cerca de 220 milhões de reais. Deste total, pelo menos 112 milhões foram desviados e, como ele citou aí, esse dinheiro era usado para comprar carros, condomínios, mansões aqui na capital, até avião e helicóptero. Mais informações, a cobertura completa, vamos acompanhar a partir das 18h20 no Jornal em Tempo. Walter, eu volto com você aí ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, pelas suas informações. Priscila, você tem ideia de quanto é 112 milhões de reais? Você tem ideia, assim, do valor, assim, da quantidade de zeros? 112 milhões? Eu tenho ideia porque não é de hoje que nós mostramos aqui na tela do Agora, né, a situação em que as pessoas ficam aguardando consulta, aguardando cirurgia médica. Ótimo, nós tivemos aqui, né, o secretário. Em ano de crise econômica, o governo decretou estado de emergência econômica na saúde, né, precisando de recursos para o investimento, né, acelerar, para as consultas, para as unidades de saúde continuarem funcionando. E aí há toda uma quadrilha que age por trás de tudo isso, desvia recurso público e quem sofre é a população, Walter Frota. Né, porque a gente teve aí um reordenamento na saúde. Uma medida, né, para tentar economizar, né, para o governo tentar economizar. Logo depois veio toda aquela polêmica de que unidades, hospitais, né, caímes, caíques deixaram de funcionar. Teve toda essa polêmica aí a população desesperada, né, e situação boa econômica. Já é difícil, imagina então quando não há recursos, quando não há dinheiro para custear toda essa situação aí, todo esse serviço de saúde. Então a Polícia Federal deflagra mais uma operação para investigar essas pessoas. Pessoas que trabalham no sistema, que são ali servidores, né, a Polícia Federal vai achar. E olha aí, Priscila... E a conversão de tudo isso, Walter Frota, desse recurso todo aí. O Juscel estava falando aí sobre a ostentação desses acusados, né. Casas, carros... Helicóptero, avião, né, enquanto pessoas precisam realmente de uma consulta, de um atendimento fora do Estado... Ou apenas de uma cirurgia, Walter Frota. Não tem condições. Tem que aguardar. Tem que aguardar o quê? Essa organização criminosa... Assinar. Lavar o dinheiro, assinar o papel e tentar escolher uma mansão de luxo, um carro de luxo. E aí a dona Maria, o seu João, lá da comunidade, que precisa do serviço único de saúde, acaba sendo prejudicado. E muitas vezes, Walter Frota até mesmo morrendo. Existem pessoas que morrem na fila de espera, aguardando por uma cirurgia, aguardando por atendimento médico. Não tem condição de comprar medicamento, porque nem sempre o serviço disponibiliza esses medicamentos de forma gratuita. E os recursos sendo desviados, né, porque eles têm plano de saúde, né, as pessoas envolvidas nessa organização criminosa têm condição de ter um plano de saúde, de ter um bom médico, uma boa consulta e quem não tem, tem que esperar na fila. Quem não tem, se dana. Esse que é o popular, a linguagem popular. Ela estava vendo aqui o esquema da divisão de dinheiros aí, posso até que voltasse, quem puder, viu, Cristiano Loureiro? Por gentileza, tem um esquema aí da separação, aquele esquema. Do desvio, né, Walter? Do desvio, exatamente, do dinheiro. Estava aí com cada empresa, tinha uma parcela vindo do governo, vindo aí do governo federal. Está aí, ó, esse esquema aqui, ó, é repassado ali a quantidade ali, ó. 221 milhões, aí vai passando pelas empresas e chega lá nas empresas que estão sendo acusadas aí pela Polícia Federal, que estão sendo investigadas aí. Todas elas ali, ó, esse. Quer dizer, uns remando, né, tentando colocar o sistema para frente, tentando melhorar o atendimento à população, tentando oferecer mesmo o serviço de qualidade e uma outra parte aí remando, puxando para trás, desviando o dinheiro, enfraquecendo o sistema. E não é de hoje, né, Walter? Não é de hoje. Não é de hoje que essas organizações se instalam. Ainda este ano a gente trouxe essas informações aqui no Agora, sobre o recurso, recurso da saúde dos indígenas, também que foi desviado no interior do Amazonas. Recurso de saúde que é destinado aos indígenas. Também fez parte de um esquema onde um grupo criminoso também tirou uma parcela e muito grande, e vivia de luxo, assim como essa, um dia exatamente igual essa quadrilha. Mas um dia a casa cai, viu, Walter Frota? Um dia a casa vai cair. E é Polícia Federal, viu? E é Polícia Federal, que não brinca em serviço. Ó, essa é a operação, né? Operação Maus Caminhos, os detalhes completos, né, dessa informação, desse caso todo aí, os detalhes você vai conferir no Jornal em Tempo hoje, às 6h15 da noite, aqui na tela do Jornal em Tempo, no SBT. Mas, mudando de assunto, a gente deixa pra você acompanhar, né, sobre esse caso, logo mais no Jornal em Tempo, e a gente tem uma dica aí. Tem dica, tem dica, tem dica da massa, olha só, você que acompanha aqui o programa da comunidade, fica ligado aí, nessa dica pra você de casa. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa. Até dar a dor, ela vai enfraquecendo os ossos, e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, você não deve tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos, daí fui procurar um médico, no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitran. Tomei, as dores foram embora, e consegui retomar a minha vida normal. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisar de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitran MDK. O novo calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, que você já conhece, tem o magnésio e vitamina K2. Com o calcitran, você vai ficar com o osso duro na queda. Muito show, né? A linha calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Vamos lá, 12 horas e 40 minutos. Tem telespectador na linha e tá lá do outro lado da ponte, né? A ligação é de Iranduba, Walter Frota. Vamos passar a cola rapidinho. É Carol Beauty Center, não esqueça. Onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Alô pra você, Iranduba! Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Aê! Alô? Alô, comecei o nome? Alô? Falo com quem, filha? Com a Fran. Oi, Fran. Sai do falo do ramal de Santo Antônio, é isso, né? Isso. Grande beijo a todos daí. Ó, vai presentear alguém ou você vai vir aqui? Vou presentear. É mesmo? É aniversariante, é? Então tá bom. Olha só, Fran, você pode entrar, ter mais informações do seu vale-presente com a nossa produção. Não sai da linha, fala com eles aí e amanhã você vem buscar então o seu vale-presente de 100 reais aqui da Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Beijo pra vocês aí, Iranduba aí. Eu amo você. Vamos encerrar aqui quem? Sirene? É, já encerrou. Já encerrou. Faz a sirene, faz a sirene. Ah, não, gente. Vamos pegar os vídeos aí, os vídeos que chegaram pra gente aí. Até amanhã. Ah, não, gente. Ah, não, gente. Ah, não, gente. Ah, não, gente. Tchau, tchau.